Liverpool é mais um time a entrar na briga pela contratação de Sérgio Ramos. Hulk pode acabar virando reforço do Palmeiras, enquanto o Porto tem pressa pela contratação de Pepe. Esses são só os destaques da edição desta quinta-feira do Mercado da Bola. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades do futebol, já se inscreve para todo dia receber um vídeo novo. Não se esqueça também de deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho, compartilhe o vídeo com os amigos e me siga também no meu Instagram, arroba Vinny Weiner. Então, agora após a vinheta do Mercado da Bola, você vai ver esses destaques que eu falei, vai ver também notícias do Atlético Mineiro, do Flamengo, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta do Mercado da Bola. E o Mercado da Bola dessa quinta-feira, dia 7, vai começar pelo futebol brasileiro. Após mais uma derrota, Marcelo Chamusca não resistiu e foi mandado embora do Fortaleza. O técnico viu ontem, o tricolor do PC, perder por 1x0 para o esporte e estar agora a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ao todo, o Chamusca comandou o Fortaleza em 9 partidas, somando 4 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. Com a saída do Chamusca agora, o auxiliar técnico, Leo Porto, assume o comando da equipe, provisoriamente. E a verdade é, depois que o Rogério Senna saiu, o Fortaleza caiu muito de rendimento, deixou de jogar aquele bom futebol e também de conquistar bons resultados. Então agora é um time que está a 3 pontos da zona de rebaixamento, e se não acertar agora, na escolha do técnico e conseguir resultados rápidos, vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Ainda sobre treinadores, o Felipão pode em breve estar de saída do Cruzeiro. O técnico pentacampeão do mundo assinou com o Cruzeiro até 2022 com a intenção de fazer um projeto a longo prazo. No entanto, promessas não cumpridas pela diretoria e atrasos salariais podem fazer Escolari deixar a Raposa ao final da Série B, onde o Cruzeiro está atualmente longe do Z4, mas longe também de garantir o retorno para a Série A. O Cruzeiro ainda não fez os pagamentos dos salários de parte de outubro, novembro, dezembro e nem décimo terceiro. E é bem complicado você não arcar com seus compromissos com um cara como o Felipão, porque ele é um cara com currículo invejável e que se quisesse, ele poderia tranquilamente estar treinando um time de ponta da primeira divisão, treinando alguma seleção, porque ele tem muita história e todo mundo admira o Felipão. Então ele voltou para o Cruzeiro muito mais por consideração e carinho que ele tem pelo clube, mas não porque o Cruzeiro vai brigar por alguma coisa. Então ele veio com o objetivo de livrar o Cruzeiro da Série C, coisa que ele já conseguiu, e agora tem o objetivo de buscar um acesso com uma campanha recorde para a Série A, o que vem sendo muito difícil. Mas acho que se a diretoria promete as coisas, busque cumprir dentro da medida do possível, porque o Felipão é um cara que veio para o Cruzeiro para ajudar, não é um cara que está no clube apenas pelo dinheiro. E você, se você fosse Felipão, você deixaria o Cruzeiro ao final da Série B? Não se esqueça sempre de colocar sua opinião sobre todas as notícias aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários, então é bem importante sempre para a gente trocar ideia. Livre no mercado desde o final do seu contrato com o Corinthians, o atacante argentino Mauro Bocelli pode permanecer no Brasil. O jogador de 35 anos tem sondagens de Santos, Bahia e Fluminense para esse ano de 2021. O Bocelli esteve recentemente também na mira do Boca Juniors e alvo do Serro Portenho. O que afasta um pouco o Bocelli de permanecer no futebol brasileiro é o alto salário que ele ganhava no Corinthians e que não será pago nem por Santos, nem por Fluminense e nem pelo Bahia. Eu acho o Bocelli um bom jogador e ele pode sim ser um bom reforço para o Santos, para o Fluminense ou para o Bahia. Mas acho que se ele quiser permanecer, ele tem que entender que não são todos os times que têm a situação financeira boa, como a do Palmeiras, do Flamengo, para pagar vencimentos altíssimos. Fora que mesmo sendo um bom jogador, ele nunca aqui no Brasil jogou tanta bola para ser um dos jogadores mais bem pagos do país. Se você é torcedor do Santos, do Fluminense ou do Bahia, coloque aqui embaixo, você gostaria ou não da contratação do Bocelli? Acha que ele ajudaria? Indo agora para Minas, após não ser comprado em definitivo pelo Grêmio, o lateral direito Luiz Orejuela, colombiano de 25 anos, ao que tudo indica, será um dos nomes mais disputados no mercado da bola. No vídeo de ontem eu havia trazido a informação para vocês de que o Atlético Mineiro havia entrado na briga pela contratação do Orejuela após a desistência do Grêmio. Então, agora, além do Galo, o Flamengo e o Sporting de Portugal também fizeram consultas em relação à situação do Orejuela. Mesmo assim, o Atlético Mineiro segue como favorito nessa disputa por estar disposto a pagar mais de 20 milhões de reais no jogador. E de acordo com o que vocês falaram nos comentários no vídeo de ontem, a maioria é contra o pagamento desse valor. Agora, indo para São Paulo, parece que o Hulk realmente, no fim das contas, pode acabar virando reforço do Palmeiras. Para quem não lembra, o Hulk está livre no mercado desde o final do ano passado, quando chegou ao fim o seu contrato com o Xangai SPG da China. Então, o atacante de 34 anos acabou sendo procurado pelo Porto, pelo Zenit, mas acabou ainda não definido no seu futuro. E quanto mais ele demora, mais existe a possibilidade do Palmeiras acabar acertando a sua contratação. Porque a janela do futebol brasileiro agora, nesse ano bem atípico, vai ser um período diferente, vai ser no mês de março. Então, se ele acabar esperando o Palmeiras, ele pode sim ser contratado pelo time Alviverde. Como o Palmeiras, nesse momento, está na reta final de competições importantes, no caso, na final da Copa do Brasil, e garantido quase na final da Libertadores, então é bem provável que a equipe Alviverde não vá aparecer fazendo alguma contratação ou sequer envolvida em alguma negociação. Mas, ao final da temporada, aí sim, as conversas podem ser retomadas. Lembrando que, no passado, o Hulk já mostrou interesse em jogar pelo Palmeiras e o próprio Palmeiras já ensinou para o Hulk um contrato de dois anos com salário de R$ 700 mil por mês. Eu gosto do futebol do Hulk, acho um bom jogador, está com o físico em dia, finaliza muito bem e tem velocidade mesmo aos 34 anos. Se o Palmeiras conseguir trazê-lo por R$ 700 mil por mês, é um baita do negócio. Agora, se ele vier querendo ganhar milhão, dois milhões, aí sim vai complicar. Porque, primeiramente, o elenco do Palmeiras está muito acertado nessa temporada, vem dando resultado e, se ele vier ganhando o maior salário do elenco, um milhão, dois milhões, aí vai rachar o elenco, aí vai ser complicado. Fora que, ao meu ver, quando um cara sai da Europa, da China e volta para o Brasil mais veterano, ele não vale um futebol para ser pago um milhão, um milhão e meio. Então, pelo menos, essa é a minha visão em relação ao Hulk. Gostaria muito de ver, principalmente os torcedores do Palmeiras, o que vocês pensam sobre a possível contratação do Hulk aqui nos comentários. Ainda mais nesses valores que eu falei aqui. Destaque do Red Bull Bragantino. Desde 2019, o meia Claudinho, de 23 anos, pode trocar o clube paulista ainda no ano de 2021. O Claudinho vem jogando muita bola no futebol brasileiro e, com isso, já tem uma série de clubes interessados em sua contratação. Mas o Bragantino planeja vendê-lo para o outro Red Bull, no caso, o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Então, no fim das contas, o Claudinho pode ser vendido para outro time da franquia Red Bull por 12 milhões de euros. Lembrando que, além do Red Bull Leipzig, outro time interessado na contratação do Claudinho é o Grêmio, a pedido do Renato Gaúcho. Eu acho o Claudinho um muito bom jogador. É um cara que tem personalidade, chama responsabilidade nesse time do Bragantino e, pela bola que ele vem jogando no Brasileirão, realmente vai ser muito difícil ele permanecer. Se ele for para o Leipzig, espero que ele se dê bem, porque é um bom jogador e espero que ele continue em evidência. Mas, se ficar no Brasil, provavelmente vai para outro time, porque o Bragantino acho que não vai conseguir segurá-lo. Se for para o Grêmio, por exemplo, vai ser uma baita contratação. Inclusive, ontem no meu Instagram, arroba o Viniviner, para quem não me segue, vai me seguir lá. Ontem estava passando o jogo Bragantino em São Paulo e eu gravei uns stories lá falando um pouquinho do Claudinho, dizendo que gosta do futebol dele. Fiz uma enquete e a maioria dos seguidores por lá concordaram que o Claudinho é um bom jogador. O futuro do atacante PP deve ser resolvido nas próximas semanas. O atacante de 23 anos do time do Grêmio está mais do que nunca na mira do Porto. O time português tem o PP como uma prioridade para a próxima temporada. Então agora, informação que vem do jornal português Record é de que o Porto tem pressa para definir a contratação do PP. Eles querem deixar encaminhado o negócio pelo menos até o final de semana e estão dispostos a pagar por ele até 15 milhões de euros. Lembrando que o Grêmio espera lucrar algo em torno de 20 milhões de euros com o substituto do Everton Cebolinha. Sempre vale a gente lembrar que além do Porto, outros times interessados também no futebol do PP são o Real Madrid e o Zenit da Rússia. E outra, se ele for vendido agora, nas próximas semanas, ele não vai jogar pelo Grêmio a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras marcado para os dias 3 e 10 de fevereiro. O PP seria uma baita baixa para o Grêmio agora nessa reta final de temporada onde você tem uma final importantíssima, o Grêmio podendo ganhar mais um título da Copa do Brasil. E ele, mesmo que não venha bem aí nos últimos jogos, é um cara que vinha sendo importante para o time porque tem jogada individual, finaliza bem, tem velocidade. Então se o Grêmio conseguir vender o PP, pelo menos que venda aí por 20 milhões de euros, que vai conseguir tirar uma grana bem bacana. Na Espanha, o ciclo de Diego Simeone à frente do Atlético de Madrid pode estar chegando ao fim. Após 10 anos no comando da equipe colchoneira, o Simeone deixou em aberto o seu futuro após o Atlético ser eliminado pelo Cornelá na Copa do Rei. O técnico argentino disse que está aberto a todas as possibilidades e que o futebol é muito mutável. À frente do Atlético, o Simeone venceu 7 títulos, sendo os mais importantes deles duas edições da Liga Europa e um campeonato espanhol. Eu acho o Simeone muito bom técnico. Eu acho que o que ele fez no Atlético de Madrid nas últimas temporadas é digno de aplausos. Sempre sem ter um grande time, ele conseguiu fazer frente ao Real Madrid, ao Barcelona no campeonato espanhol, conseguiu sempre ir longe na Liga dos Campeões, na maioria das vezes, bateu duas finais. Então é um técnico muito bom e eu fico curioso para ver se ele sair do Atlético de Madrid, se ele vai conseguir repetir o bom trabalho que ele fez na equipe espanhola em outro time. É que assim, o Simeone tem um estilo de jogo muito definido, um jogo muito mais defensivo, então eu gostaria de ver agora a sua opinião aqui embaixo. Em qual time da Europa você acha que o Simeone se encaixaria bem? Destaque do Aston Villa, desde a última temporada, o meia-inglês Jack Grealish acabou entrando na mira de gigantes europeus, um deles, o Manchester United. Acontece que se quiser contratar o Grealish, os diabos vermelhos terão que pagar uma boa nota. Segundo o site britânico The Athletic, após se renovar até 2025 com o Aston Villa, o preço de Grealish é de simplesmente atualmente 90 milhões de libras. O valor afasta a chance de uma contratação nessa janela. Lembrando que para esta temporada, o United já pagou 39 milhões de euros para atirar o Van de Beek do Ajax, e até o momento, ele ainda não foi muito aproveitado. E fechando o vídeo, pintou mais um interessado na contratação de Sérgio Ramos. Após Manchester City e PSG, o Liverpool é o mais novo interessado na contratação do zagueiro espanhol de 34 anos. Segundo informação divulgada pelo programa espanhol El Chiringuito de Rugones, o Liverpool está na briga agora pelo Sérgio Ramos, ainda para ter um líder no sistema defensivo após a grave lesão que teve o Virgil van Dijk. Então, o Sérgio Ramos pode estar pintando nos Reds para a próxima temporada. Lembrando que ele tem contrato com o Real apenas por mais seis meses, e ainda não renovou. O Sérgio Ramos, por já ter 34 anos, ele pede três anos para seguir no Real Madrid, enquanto o clube só oferece um. A gente sabe que é uma chance muito pequena, porque o Sérgio Ramos, por toda a história que tem no Real Madrid, mesmo com toda essa bagunça, eu ainda acho que ele vai renovar com o clube. Mas já pensou se ele fosse para o Liverpool, depois o Van Dijk recuperado, uma dupla de zaga, Sérgio Ramos e Van Dijk? Que baita dupla de zaga seria, hein? Então, pessoal, Pessoal, essa foi a edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Espero profundamente que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça. Deixa o seu like, é sempre importante para fortalecer o meu trabalho. Se inscreve no canal se for novo e tiver gostado do conteúdo. E aciona a notificação, que aqui todo dia tem vídeo novo. Compartilha com um amigo e me siga no Instagram, arroba Vinny Viner. Pode me mandar direct, que eu sempre estou respondendo todo mundo. Demorou? Então vou nessa. Até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma